E agora vamos com a informação policial. Olha, foi preso o homem suspeito de cometer um feminicídio na cidade de Indiaroba no último domingo. Infelizmente, esses agressores não descansam. Ele foi localizado nesta terça-feira no estado da Bahia. A vítima tinha apenas 20 anos e era companheira do investigado. Segundo a polícia civil, motivado por ciúmes, por sentimentos de posse, o suspeito confessou que deferiu golpes no peito da mulher usando uma faca peixeira. Olha que crueldade, que monstruosidade. E que na noite do crime teria ingerido bebida alcoólica e consumido drogas, especificamente a cocaína. O homem foi apresentado e ouvido na delegacia de estância. O caso segue sob investigação e infelizmente, minha gente, a vítima deixa aí três filhos. Veja uma mulher jovem de aproximadamente 20 anos, vítima da agressividade, da monstruosidade e do sentimento de posse. Isso é sentimento de posse, isso não é amor. Infelizmente, aí uma vida ceifada e nós temos que combater veementemente esses agressores, veementemente essa violência que ceifa de forma tão brutal a vítima das mulheres. Infelizmente, aí deixando três filhos. Outras informações sobre esse feminicídio você acompanha no decorrer da nossa programação. E nós ficamos muito tristes porque praticamente toda semana nós noticiamos aqui mulheres que morrem por causa do sentimento de posse dos homens, homens, agressores por causa da monstruosidade, da crueldade, a gente diria até selvageria, né? Você matar a sua companheira com golpes de faca, com golpes de peixeira, uma selvageria. Obrigado.